Esse lixo vem do ser humano, né? Porque do mar não tá vindo. É lixo plástico, é garrafa pet, é tubos de televisão, é sofá. É um cheiro meio ácido, é meio como se fosse carne podre. A poluição que a gente não vê, ela pode ser mais perigosa do que a poluição que a gente vê. Porque a poluição que a gente vê, a gente tenta se proteger. Exatamente. Se a gente partir desse princípio, a poluição que a gente não vê, a gente não tenta se proteger, tem menos medo. E aí a gente acaba ganhando mais com ela, seria isso. Exatamente. Existem poluentes também, que estão sendo muito estudados agora, que são os microplásticos. E existem outros poluentes ainda, que são oriundos de combustão, por exemplo, de alimentos. Frituras e outros tipos de cocção ou de frituras de alimentos, preparo de alimentos. Estes também podem poluir o ar dentro da casa e podem também levar a alterações, né? E até mesmo o câncer. Existem estudos em seres humanos, inclusive aqui, estudos na América do Sul. Na verdade, estão sendo propostos novas formas de ventilação dentro das casas para eliminar esse efeito de permanência desses gases de combustão, de fritura dentro das casas. Quer dizer, a gente está convivendo com inimigos invisíveis, o tempo todo, dentro e fora de casa. O tempo todo. Eu ressalto que essa poluição dentro das casas também é importante. Então, é muito importante nós mantermos as casas ventiladas, arejadas, né? E livres dessa poluição, que o ar seja renovado, para que não haja permanência desses poluentes dentro das casas. Quanto mais prédios, mais carro circulando, o ar não leva a poluição para cima? Queria que você explicasse esse fenômeno, como é que funciona. Por causa dos prédios, há uma concentração maior de poluentes no ar, não há grande circulação de ar naquele local. Então, as pessoas e os cachorros, os cães, eles convivem com aquele ar poluído? Com aquele ar poluído por mais tempo, né? Porque não há grande renovação de ar por causa do ambiente fechado por prédios, por grande densidade de prédios.